Estão abertas as inscrições para o vestibular especial de educação à distância da Unioeste. Em parceria com o Polo da Universidade Aberta do Brasil de Pato Branco, há vagas para o curso de bacharelado em língua portuguesa e libras. Nós estamos com as inscrições abertas para o curso de bacharelado em línguas portuguesas e libras. As inscrições vão até o dia 25 de julho, pelo site da universidade. O Polo de Pato Branco, no momento, já oferta a licenciatura. Nós estávamos sem oferta do bacharelado, então, com a alegria que veio agora o bacharelado para a gente novamente. As inscrições devem ser feitas no site unioeste.br. As aulas são na modalidade de educação à distância e o curso terá início no mês de agosto. A graduação é gratuita. A gente só tem uma taxa de inscrição para o vestibular no valor de R$ 80. O vestibular também, este ano, é um vestibular online. O candidato vai receber as informações no dia 31 de setembro, das 19h às 22h, ele vai realizar a prova dele online, através do seu computador, no local onde ele tem acesso à internet. E quando que vem o resultado para essas pessoas que prestarem a prova? Na primeira semana de agosto, a gente já está com o resultado. E o nosso início do curso já é para o mês de agosto. No mês de agosto, já inicia as aulas. Atualmente, o polo da UAB de Pato Branco oferta cursos de graduação em parceria com universidades estaduais e federais. No momento, a gente está com apoio e tem parceria com oito universidades, tantos estaduais e federais. E a gente tem esses vestibulares especiais, porque nós trabalhamos com modalidade EAD. Então, no caso da União Oeste, eles abriram o edital agora no mês de julho. Estamos com outros cursos programados para acontecerem no início de 2025 também.